Chegou aqui agora. Ô, Nhi, pega pra mim a gasolina no caminhão lá. A gente vai cortar uma arvinha pequena no fundo ali. Esse motor verde a gente vai cortar lá no fundo lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser, entendeu? Vamos lá. Ô, Nésio, não bate no... Aí, aí, beleza. E bate, bate, não pega. Vem, Nésio. Você tá doido. Você tá doido, rapaz. Não faz nada, não. Eu fiquei com as trampas. O que é isso? Como é que ele foi? Vamos, Nésio. Ale, você compra o motor igual, rapaz. Você não arranca o motor, rapaz. Mas eu não posso mais, não. Viu? Agora eu vou colocar o fogo nele. Que abelhinho quebrado. Aí. Você tem que cobrar ele, Ale. Opa. Ale. Ale, você desculpa. Olha o caburador dela aqui, ó. Agora você vai e pega mesmo. Agora pega. Não, rapaz. Eu não sou doido não, ué. Não liga. O trem passa raio, né? Eu não sou doido não, ué. Você falou que eu sou doido, eu sou doido não, rapaz. Eu sou doido não. Ó, agora Alex... como é que vamos fazer para arrumar ele né como é que vamos fazer para arrumar ele nunca mais Olha a gente está saindo para o trabalho aqui começou a levar granil aqui ó Ué, o que que é isso ali? Olha Não, cara, tá chovendo gelo Ó, cês tão vendo? Chuva de granizo Se bota o nariz da gente, tá queimando, velho Eita Não mora, não, velho Não, mas não, mas não, mas não O barulho Aqui, você não viu, velho Acumulou aqui, ó Uau E hoje a gente vai fazer muita coisa E vamos começar E um novo projeto que a gente tem A gente tinha um novo projeto aí De trazer um pouco da nossa empresa Para uma outra cidade A gente faz corte de árvores Landscape, jardinagem Como vocês falam aí, paisagismo Então, a gente vai trazer essa parte Para outra cidade E eu vou mostrar a vocês Como que vai ser Aonde que é o nosso espaço A Unesão sai lá A gente tá pegando o caminhão já Bora lá então A todos vocês, bom dia Peço a vocês aí Tá gostando do vídeo Vai deixando seu like Para fortalecer e trazer mais conteúdo Porque a gente se motive Para trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Então, bora lá Porque tem muita coisa para acontecer hoje Olha os meninês, olha os meninês Como eu falei com vocês, né? A nossa empresa de reforma Ela fica em outra cidade E a gente mora aqui Então, o que eu tô fazendo? Eu tô abrindo Um outro espaço comercial aqui E a gente tá alugando Esse espaço comercial Para a gente colocar os caminhões Mais um container Que a gente vai colocar Para guardar a ferramenta Coisa simples Mostrando o nosso dia a dia Hoje a gente tem um trabalho Para fazer ainda E dá tempo A gente vai mostrar a vocês também Como que vai ser lá, beleza? Mas na parte da manhã aqui Tem uma árvore Caiu uma árvore em cima Do telhado E o cliente já passou Esse trabalho para a gente Olha para você ver Como é que é a coisa Eu aluguei o espaço E agora eu consigo Ao mesmo tempo Fazer o trabalho lá Para o cliente Então eu já aluguei o espaço E já peguei trabalho Com o dono do espaço E rapaz E mudou O rumo aqui do carro Eu tive que fazer um retorno Aqui, por que? Ô Nézio Por que que você quebrou o motor? Aqui, eu vou descontar Aquele motor na sua hora, viu? É que o motor me custou? O motor é 300 dólares O motor Me desculpa então Aconteceu, né? É nervoso demais Vai tirar esse restinho de folha aqui A gente está ali E tem uma árvore A gente vai cortar isso também Uma árvore seca Uma galha, né? Esse menino é trabalhador Olha, olha O Nézio O Nézio Eu estou achando Que ele está ganhando Uma porcentagem Por trás do serviço Ele só fica Você percebeu Que é só ele Que arruma o serviço O vizinho ali Quer fazer o serviço também O Nézio arrumou Para nós lá, né? Que bonitinho, rapaz Olha Pegou também Ô, Nhi Você vai pegar esse resto aqui Está vendo? Esse resto aqui é pouco Nhi Eu não estou aguentando não, rapaz Olha o Nézio Que quebrou Mostra aqui, Nézio Quebrou o motor Quebrou o motor Agora Meteu o pau Quebrou o rastelo também Ah, desse jeito Não, eu vou ter que fechar a empresa Olha, olha aqui Olha o tomazinho do guio A gente não tem ferramenta aqui Comenta o Nézio, não, velho E ele também? E aquela máquina Você que quebrou também, né? Olha, eu vou ter que fechar aqui, né? Ô, Vitor Eu dou você 100 dólares Para você colocar essa lona Sozinho no caminhão Sem dólar Você não coloca não, Nézio Ô, Nilson, você coloca? O que colocar de 6 Ganha 100 dólares? Os dois a gente já está de vista E não vai levar a volta Consegue não Tem uns 300 quilos ainda aí? Não vai colocar não Ele está Ele está Ele pesando Coloca ele, deixa ver Deixa ver Vai, deixa ver Coloca aí Você não cominhão Coloca não, Nilson Que eu coloquei sozinho Só vim, né? Só vim, né? Deixa, né? Coloca Coloca Cadê a caminhão Olha lá Aqui A cartela é só Você viu? Pio, ali Ganhou, não Ganhou 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 Cara, é bruto, meu Você está doido Tem esse monte aqui O Nilson Vai pagar almoço Para todo mundo Olha aí, pessoal Liberando aqui Agora eu tenho que Vou ter que fazer um outro serviço Ali no vizinho O vizinho veio aqui A gente pegou o serviço E tem essa árvore aqui Para a gente cortar Dia 23 Daqui a uma semana Mais ou menos A gente vai cortar essa árvore Também, tá vendo? Olha como é que está Para os fios Para a casa fora A gente estava fazendo o serviço aqui O cliente ali Chamou Para a gente Dar o preço Acabei dando o preço Acabei pegando Tem que fazer isso aqui Tem que limpar Essas folhas aqui Todas Entendeu? Então A gente vai ficar Nessa casa Quase na outra ali Hoje praticamente quase Mais ou menos Umas três horas Vamos ficar aqui O motorzinho está aqui Deixa eu tirar essa corda aqui Porque essa corda ajudou demais Para cortar essa árvore seca Porque eu não podia subir nela Então o que eu fiz? Eu subi nessa aqui Que está verde Me posicionei com a corda vermelha Se caso ela caísse Eu ficava pendurado Nessa gai aqui Beleza? Então subir em árvore seca É o perigo Não recomendo E essa aqui está toda Toda polita Por isso a gente cortou Olha aqui Como é que chama isso no Brasil? Esqueci Pessoal Vamos levar o caminhão Lá para lá atrás Agora Aqui a frente está limpinha O caminhão está indo Do outro lado lá Vai encontrar comigo Aqui embaixo Aqui A gente resolveu Aqui Adiantar as coisas Esse motorzinho ajudou demais Tem uma outra rua Do fundo aqui Que a gente vai fazer A gente resolveu Trazer o caminhão Para o fundo Aqui na outra rua Olha ali Para tirar isso aqui Vai ser muito mais fácil Vai adiantar Muito a nossa vida Essas coisas Tem que sair também Olha aí Chegou aí A gente está trabalhando ali Viu? Aí o Nézio está vindo ali já Liberar aquele restinho de folha ali Tirar esse resto de madeira aqui E o Nil e o Vitão estão aqui Em cima do caminhão Mostra para o pessoal aí Como é que ficou Olha Olha Obrigado Obrigado no caminhão Olha Olha como ele faz Olha 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 como ele faz Ah Já foi Então pessoal Saindo aqui agora Como vocês viram aí Trabalho Infelizmente Eu não pude mostrar O meu capacete está fazendo lá em cima Eita Tive que parar com os rapazes lá Porque eu tenho um monte de coisa para resolver Já vim em casa Já tomei banho Os rapazes estão continuando a trabalhar E Não pude mostrar a vocês aí O nosso terreno O nosso espaço Onde a gente alugou Colocar a parte da árvore A gente vai ter Duas garagens Uma garagem Que vai ser a garagem de reforma Que vai ficar em uma cidade E agora Deus abençoa Que deu certo aí Eu consegui alugar esse outro espaço Que fica em outra cidade Para nós fazer o nosso trabalho de árvores E landscape Então Para vocês aí Não teve como mostrar vocês hoje Porque infelizmente Vocês não vão acreditar A rua Onde a gente precisava entrar Para chegar lá Está bloqueada Está tudo fechado Estão fazendo uma construção lá Enorme Bloqueou tudo Os policiais pediram Que a gente voltasse mais tarde Mas A gente tem coisa para resolver Vai ficar para o próximo vídeo Eu vou mostrar a vocês Próximo vídeo aí Vocês vão acompanhar E vão ver comigo Eu vou mostrar a vocês Beleza Família Santos Sempre saindo aqui agora Grande abraço para vocês Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Segue Papai Santos Vou deixar aqui para vocês Lá no Instagram Para você que quer me acompanhar Saber minha rotina Eu posto muitas coisas lá também Beleza Falo com vocês no próximo vídeo Família Santos Sempre Valeu